Me chamo Márcia Cristina, tenho 49 anos. Eu vivi em relacionamento abusivo com meu ex-marido. Eu planejei seis meses a fuga da minha própria casa. Eu fugi de casa com quatro crianças, à procura de sobreviver. Hoje eu tenho uma vida que eu achava que eu nem teria direito a ter. Fui atendida, fui acolhida de todas as formas, sem imaginar. A minha vida, através do SUAS, ela só evoluiu. O SUAS não é só Bolsa Família, é além disso tudo. Veio melhorar a qualidade de vida. Me ajudou mesmo, de verdade. Hoje eu tenho onde morar, hoje eu tenho dignidade. O Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, é a grande rede de proteção, direitos e acolhimento de todos os brasileiros e brasileiras. Acesse cof.br barra mds e saiba mais. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.